Mudança na direção da Petrobras. O engenheiro Pedro Parente será o novo presidente da estatal. E quem tem outras informações ao vivo é o repórter Paulo La Sálvia, que está no Palácio do Planalto. Boa noite, Paulo. Olá, Zé Luiz. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Pedro Parente foi convidado pelo presidente interino Michel Temer nesta quinta-feira à tarde aqui no Palácio do Planalto e aceitou o convite. Em entrevista coletiva à imprensa, que terminou agora há pouco também aqui no Palácio do Planalto, Pedro Parente afirmou que isso não estava em seus planos, é um grande desafio, ele está muito honrado e é uma responsabilidade liderar uma empresa como a Petrobras. Pedro Parente é formado em engenharia elétrica pela Universidade de Brasília e vai substituir no comando da empresa Aldemir Bendini, que estava à frente da companhia desde fevereiro do ano passado. Pedro Parente também ocupou cargos de ministros no governo de Fernando Henrique Cardoso entre 1999 e 2002. Ele ocupou o Ministério de Minas e Energia, Planejamento e Casa Civil. Já foi consultor do Fundo Monetário Internacional e responsável pela equipe de transição entre 2002 e 2003 do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso para o governo do presidente Lula. Nessa entrevista à imprensa, aqui no Palácio do Planalto, Pedro Parente afirmou que uma determinação expressa do presidente interino Michel Temer é que ele comande a Petrobras com um sentido de profissionalização, respeitando os interesses do maior acionista, que é o governo federal, e também dos diferentes acionistas que a Petrobras tem, já que até pessoas físicas são acionistas na medida em que a Petrobras tem papéis vendidos na Bolsa de Valores aqui no Brasil e no exterior. E Pedro Parente afirmou também que não vai aceitar indicações políticas para a empresa. Isso foi uma orientação clara que o presidente Temer me passou. Então, ser claro e taxativo com relação a esse ponto. Não haverá indicação política, o que vai facilitar muito a vida do Conselho de Administração e a minha própria, porque se isso fosse o caso, que não será, certamente elas não seriam aceitas. Então, esse é um ponto muito tranquilo, que inclusive ajudou muito na minha conversa com o presidente Michel Temer, de que não haverá indicação política. Pedro Parente afirmou que o trabalho de Aldemir Bendini à frente da Petrobras vai ter continuidade, que está sendo feito um trabalho que, pelo que ele tem informações, não tem tantas informações nesse momento, é um trabalho bem sucedido, inclusive em relação à recuperação da imagem da Petrobras por conta da investigação da Operação Lava Jato, que investiga desvios na empresa. E uma prova disso foi o lançamento de bônus da Petrobras no mercado internacional. Esses bônus foram bem aceitos e mostram que a empresa está passando por uma recuperação da sua imagem. Pedro Parente também afirmou que não existe ainda a data para a posse e a transição e que isso vai ser determinado pelo Conselho de Administração da Petrobras. Voltamos com você no estúdio, Zé Luiz. Obrigado, Paulo, pelas informações ao vivo sobre o novo presidente da Petrobras. E aí